Tá ligado né pai, quando eu apertar o play, esqueça tudo, não gris Apertei o play, vida de solteira, eu tô de volta Mandra que eu matei, quando voltei, lavei a meiota Apesar no B, a Mercedes, backup e mais mulher O surto da essa, a bola da vez, suas amigas querem Mas não, todas essas Oi daí, oi daí É que ter postura, pra curtir, pra curtir E por isso eu vou pro Mandela, vou de temera Chaves de capa, mas aí vai, vai E por isso eu vou pro Mandela, tô de temera Apesar no B, a Mercedes, mas aí vai, 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 Rafaela Mas aí vai, vai, Gabriela Apertei o play, vida de solteira, eu tô de volta Mandra que eu matei, quando voltei, lavei a meiota Apesar no B, a Mercedes, backup e mais mulher O surto da essa, a bola da vez, suas amigas querem Mas não, todas essas Oi daí, oi daí É que ter postura, pra curtir, pra curtir E por isso eu vou pro Mandela, vou de temera Chaves de capa, mas aí vai, vai, vai E por isso eu vou pro Mandela, tô de temera Apesar no B, a Mercedes, mas aí vai, 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 Rafaela A-ra 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 DJI-B É mais luz do DJI-B papai Me capturá, vai